Olá pessoal, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você se fortaleça em Deus, nas suas orações, nas suas comunhões diárias, dentro da sua casa, no vosso trabalho, dentro do carro, no trem, no metrô, que você tenha um conhecimento, se aproxime-se de Deus. Eu faço esse vídeo aqui, irmãos, para responder a diversos comentários que eu tenho recebido de pessoas que me perguntam, Júnior, em que igreja você está indo, onde você está congregando, em qual igreja ir, em qual igreja frequentar, para onde vou, o que fazer, para aquelas pessoas, irmãos, que não estão congregando, perderam as forças após pandemia, perderam a fé, a esperança, devido ao abandono, à falta de amor, não receber uma mensagem, uma ligação, as igrejas já se abriram, aí já faz mais de anos, né, mais de anos já, e até agora não recebeu uma visita, uma oração, se sentiu desprezado, se sentiu desvalorizado, desprestigiado, eu tenho recebido dezenas, centenas de mensagens, perguntando, Júnior, que igreja você está indo, o que fazer, para onde vou, para aquelas pessoas, a qual recebemos muitas mensagens aqui no YouTube, no TikTok, pessoas que dizem, eu estou indo congregar, mas minha alma está triste, eu vejo as heresias pregadas, sempre as mesmas palavras, as mesmas respetições, os mesmos jargões, Deus é contigo, a pedra vai rolar, gigante vai cair, papel que está embaixo, eu vou pôr em cima, e as mesmas, hoje eu percebo, devido pós pandemia, muitos têm se aumentado, as doenças psicológicas, mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, as pessoas, elas estão cansadas, é o que eu percebo, tá, as pessoas estão cansadas de ouvir palavras, coisas materiais, e as pessoas estão buscando algo para a sua alma alimentar, um alívio, um refúgio, né, para a sua alma, como o próprio Jesus diz, meu fardo é leve, e meu jugo é suave, Jesus disse, eu venho para as que tenhais vida, e vida com abundância, essa vida com abundância, na plenitude, na paz, na alegria, na mansidão, na temperança, na fé, na longabilidade, no amor, na caridade, na paz, né, não, às vezes, não, a igreja pede essa pregação de Jesus, eu venho para que tenhais vida em abundância, é para que transforme você, essa abundância, que você vai ser empresário, que você vai ser rico, milionário, que você vai ser, não vai passar prova, que você não vai chorar, não, Jesus não disse isso, Jesus não disse que você nunca ia sofrer, nunca ia chorar, passar por prova, lutas, desprezo, sofrimento, ele disse que estaria contigo em todos os momentos, e essa abundância que as pessoas estão procurando, é prazer, alegria da alma, que uma outra hora, aqueles que congregam muito tempos atrás, sentiam uma espiritualidade, sentiam uma presença, uma glória que nos invadia a nossa alma, que nos sustentava, alimentava o nosso ser, né, e eu tenho recebido pessoas que têm questionado, para onde ir, para a batista, para a presbiteriana, para a metodista, para onde que eu vou, e eu falo por mim, irmãos, eu vim de outras denominações, antes de chegar até a congregação, eu passei pela Viva Medafé, Quadrangular, conheci a Assembleia de Deus, conheci um pouco da presbiteriana, que eu tinha um amigo meu que ele era pastor, e, irmãozinho, eu saí da outras denominações, o que me chamou a princípio, a congregação, é que, na outras igrejas, havia muitos casos de corrupção também, desvio de dízimos, de dinheiro, pastores andando de carrão, morando em condomínio fechado, é o mesmo, vai cair, eu penso por mim, pelo que eu vi nas outras igrejas, os líderes, nas igrejas, que são os presidentes, todas as igrejas têm suas sedes, sempre são ricos, milionários, com carro importado, mansões, e, normalmente, os pastores, é que nem a congregação, nas igrejas menores, passando fome, prova, luta, dificuldade, e eu tenho recebido mensagem, das pessoas, para onde ir, mas eu percebo, gente, que, vamos colocar aí, 80% daquelas pessoas que não congregam mais, que não voltaram a congregar, ou que estão congregando, mas ainda estão vendo muitas coisas não erradas, só construções, construções, pedindo coleta, coleta de atenção, tem muita gente, irmãos, que, é, não, não querem sair da congregação, e não sabem para onde ir, porque não querem ir para outras igrejas, porque aí, eles questionam muito, eu respeito, falou, Júnior, parece que falou assim, Fernando, perguntou aqui, irmão Júnior, o que que você acha sobre o dízimo, né, dízimo, ofertas, pastores ganharem salário, o que que você acha sobre isso? Mas vamos entrar em outra discussão, né, porque nas outras igrejas, gente, eles dizem que se você não der o dia, os amalaquias, né, que se você não der o dízimo, você rouba a Deus, e que só o dízimo, ele consegue, né, parar o devorador, tirar o devorador da vossa vida, eu lembro que quando eu era da Conangular, eu fui lá, presidente da mocidade por um tempo lá, já estava quase saindo já também, e, irmãos, eles colocavam na parede, na entrada da igreja, a lista do dízimo, tipo assim, não é obrigado, né, que nem é coleta da congregação, não é obrigado, mas eles colocavam na parede a lista de quem deu o dízimo, e quem não deu o dízimo não estava na lista, então, gente, quando envolve dinheiro, quando envolve, assim, poder, coleta, aí tem que comprar livros, aí pessoas questionam sobre batismo de criança, sobre batismo por imersão ou não imersão, sobre dízimo, que se você não der, muitas igrejas pegam, se você não der o dízimo, você rouba a Deus, né, e dízimos faz parte da, se você não, e se você não der o dízimo, porque o dízimo, se você não der, você rouba a Deus, e naturalmente você rouba a Deus, você é um ladrão, e o ladrão não reitarão no reino do céu, então, aí entra a questão da, da, do dízimo, dos pastores ganharem salário, e volta, a gente vai estar sempre nesse meio, eu vejo por mim, irmãos, eu não sou contra quem quer procurar uma igreja, mas eu percebo, eu vejo, porque eu convivo, 99,9 pessoas, eu convivo, recebo de casa, ontem mesmo nós tivemos um encontro ali em Carapicuíba, na casa do meu cunhado, da minha irmã, e onde nós conversamos muito sobre as coisas de Deus junto dos irmãos da congregação, e pessoas que congregam, tá gente, quando eles descobriram, nós conversando ali na mesa, quando descobriram, falando sobre que Jesus Cristo, ele já fez por tudo por nós na cruz, e que não nos resta fazer nada, né, para a salvação, é somente crer em Jesus Cristo, como filho de Deus, como a graça de Deus é Cristo, e que não há sacrifício que você tem que fazer, você não tem que ficar com seu cabelo rasta no chão, você não tem que ficar, sem raspar o pelo do subaco, se você não tem que, né, ficar, eu preciso congregar, meu Deus, o inimigo não quer que eu congregue, que tá dependente, você, do sacerdote, do ancião, quando as pessoas descobriram ali na mesa, que a graça é Cristo, é de graça, e não é por, você não, você não fez nada por merecer, e você não tem que pagar por aquilo que Deus te deu de graça, as pessoas falam, mas como assim, então, mas, então as igrejas estão pregando errado, assim, as igrejas não pregam errado, porque elas não pregam Jesus Cristo e a graça de Deus, mas aí entra a pessoa, que é da congregação, ele, por não ter o conhecimento do evangelho, e por ser doutrinado a defender somente a congregação, e ser com a mente fechada, a congregação, o CCB, ele vai falar, então você tá dizendo que nós não precisamos fazer nada, então nós podemos pecar, fazer isso, eu vou te perguntar pra você, CCBiano, então, se você, a graça é Cristo, Deus nos amou, de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por nós, certo? Então, através de Jesus Cristo, de graça, Jesus Cristo nos deu direito à salvação na cruz, aí você fala, então eu posso pecar? Eu vou te perguntar, se você é casado, e você tem a sua esposa, e você ama ela, você trai ela? Se você trai ela, é porque você não ama, não vai adiantar nada, você não tem, nada vai mudar, agora, se você ama a Deus, e você tem dentro de ti, é porque a graça, ela não é simplesmente um presente que a graça, é uma transformação de dentro para fora, do caráter da pessoa, da mudança, do ser da pessoa da vida, e se você ama a Deus, não tem por que você trair, e se você trai, e se você erra, e se você faz isso com sua esposa, é porque você não a ama, e se você faz isso com Deus, após receber esse presente, esse amor, que Deus amou o mundo, de tal maneira, que nos enviou o teu filho, e se você não entendeu esse amor, quem ama, e quem recebe, e recebe essa graça, a graça, ela transforma a vida das pessoas, ela muda, ela modifica, todos os nossos pensamentos, todos os nossos jeitos de ser, de ver a vida, porque Cristo transforma, eis que, se vós, como Jesus disse para aquela mulher samaritana, se vós soubesse, quem te pede água, você pediria a mim, Jesus disse para a mulher samaritana, e eu lhe daria água, que saltaria dessa vida, para a vida eterna, é uma fonte de vida, fonte de águas vivas, que fluem dentro daquele que crê em Jesus Cristo, ah, então você, quer dizer que você vai pecar, se você peca, se você traz sua mulher, porque você não ama, então se você não, se você peca, se você erra, se você é o desejo do prazer, das coisas, entre aspas, de fazer as coisas que você acha, que é pecado, que Deus não gosta, que vai te condenar, se você faz isso, é porque você ainda não tem a graça de Cristo dentro de você, porque a graça, ela é transformadora, ela renova nossas forças, o mais bonito e lindo, que nós conversamos sobre isso ontem, as pessoas, e depois nós fomos orar a Deus, quando ele estava vindo embora para Sorocaba, nós fomos orar a Deus, e as irmãs estavam ali, tudo sem véu, e agora sem véu, não tem véu, e perguntaram para a minha irmã, que é a dona da casa, essa irmã não tem um véu, não sei o que lá, nós acabamos de conversar sobre tudo isso, não, nós vamos orar, sem véu, e as irmãs oraram sem véu, e o mais bonito de tudo isso, é que a glória de Deus se manifestou, uma coisa tão linda, irmão, sem empregação de carro, casa, benção, somente da graça de Cristo, que quando Cristo disse, eis que vou para o Pai, vos preparar morada, e não vos deixarei ir, e voltarei para buscar vocês, para que estenhais comigo, onde eu estiver, e não vos deixarei orfo, mas vos enviarei o Espírito Santo de Deus, que os convencerá de todas a verdade, e Deus deu, sobre esse assunto ali, na reunião que nós tivemos ontem ali, aquela conversa, e falar sobre isso, e que os discípulos ficaram ali, ficaram em Jerusalém, até que do alto, disse Jesus, sejam revestidos de poder, porque o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, a fé vem de ouvir, de ouvir a palavra de Deus, mas o Espírito vivifica dentro de nós, após a palavra de Deus, e eles convencem o homem do pecado, da justiça, do juízo, Deus deu falar sobre essa passagem, e João Batista dizia, é que eu vos batizo com água, mas virá alguém depois de mim, Jesus Cristo, que vos batizará com fogo, que é aquele que arde dentro de nós, aquela alegria, aquela força, aquele ânimo, aquela paz, plenitude, da confiança, e eu falo para vocês, irmão, fazia uns três anos, que eu não senti, irmão, que eu estou sentindo hoje, depois dessa conversa, depois dessa reunião que tivemos, não era reunião marcada nada, foi de repente, eu vou passar aí na irmã, estou chegando, estou aqui em Carapu, vou passar aí, chamo o meu casal, vamos passar na minha irmã, vamos, entramos nesses assuntos, e nós fomos orar, sem véu, mas de coração aberto, de mente, corpo, alma, espírito aberto, voltado para Deus, está relembrando, nós relembrando quantas vezes nós aqui, nessa sala da minha irmã, quantas visitas, quantas orações, simplesmente por tocar um violão, irmão, sem religiosidade, nós éramos mortos nas obras, mas jamais tivemos divina paz, Glórias ao bom Jesus, já sim, torço a luz, unidos e fiéis, ao rei dos reis, só faltou o violão, irmão, nossa, mas foi uma glória tão grande, Deus nos surpreendeu de uma forma tão grande, Deus confirmou, tudo aquilo que a gente conversava ali, com os homens, hoje das religiões, das igrejas, eles querem, tem o prazer de cegar, as pessoas, que você não, você não tem mérito na salvação, você não era merecedor, você não é merecedor, e não tem como você pagar, por aquilo que você recebeu de graça, Jesus te deu, Deus te deu de graça a salvação, mas aí o homem fala, não, mas você tem que fazer isso, para pagar pela salvação, quando você recebe a Cristo dentro de você, tudo muda na vossa vida, então foi uma glória muito grande, Deus nos visitou grandemente, com a tua presença, com a tua glória, uma coisa que nós não sentíamos, muitas pessoas diziam ali, nossa, faz anos que eu não sentia, que eu sentia hoje, Deus confirmou, todas as nossas conversas, não contra a instituição, não contra a CCB, sabe gente, não contra, levantando conta, não revivendo, o verdadeiro Cristo, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o prazer de voltar a orar, de voltar a louvar dentro da sua casa, a ter comunhão dentro da tua casa, que o povo não quer mais congregar gente, infelizmente as pessoas, depois uma vez que você, que seus olhos se abrem, o que é manipulado, na minha visão de ver, fazem por intenção, para cegar e escravizar a mente das pessoas, uma vez que os seus olhos abertos, ficam difíceis gente, então aí as pessoas, junto onde congregar, o que fazer, eu digo para você, se junte dentro da sua casa, com a sua família, porque ainda vamos entrar, vamos discutir, a connegação tem heresia, você vai encontrar um monte disso, em outras igrejas, em outras não creem, na manifestação das coisas espirituais, e aquele que já sentiu, que já viveu, não tem como eu dizer, que não existe irmãos, não tem como eu dizer, que, que, talvez, o que eu senti, que eu vivi, essa presença, que eu estou sentindo dentro de mim, esse fogo ardendo, essa alegria de alma irmãos, eu não tenho como dizer, que não existe, que os dons espirituais, a presença de Deus, a glória de Deus, a virtude, de manifestar a linguagem, de pessoas que não crer, mas está bom, está bom, direito seu, irmãos, eu sei, irmão, disso, porque eu convivo com as pessoas, converso, 99,9% das pessoas, convivem comigo, são da connegação, e as pessoas não, alguns querem, uma denominação, e seja livre, vá conhecer, não se aprenda nada, não se filia já, a outra denominação, seja livre, vai conhecer, escritura, mas não perca, tua intimidade, dentro do vosso quarto, com Deus, como Cristo disse, quando for desorar, Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fale com Deus, não deixe de ter a tua intimidade, eu quero ir lá, na presbiteriana, vá conhecer, eu quero ir na metodista, vá conhecer, eu quero ir na batista, vá conhecer, mas sem pressa, eu preciso, você não precisa de Cristo, você precisa de ler a Bíblia, você precisa de orar, você precisa de comunhão, você precisa de Deus, você tem que entender, que o véu do templo, quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo, foi rasgado, e Deus, através de Jesus Cristo, deu a você, e a mim, o livre acesso a Deus, nós não precisamos, de sacerdote, nós não precisamos, de ancião, nós precisamos, de Cristo, dentro de você, você não precisa, você tem que ser dependente, de Cristo, junto dentro da sua casa, rua na sua família, reúne seus amigos, para louvar, os vinhos, louvar a Deus, adorar a Deus, para conversar, sobre o que é evangelho, o que é graça, o que é Jesus Cristo, o que é salvação, o que é retenção, regeneração, da graça, dentro da nossa alma, e que você possa entender, se você está vendo, esse vídeo, está sem força, sem fé, sem esperança, desanimado, descrente, desacreditado, não perca a fé em Deus, por causa dos homens, por causa das ganâncias, dos homens, se você for em outra denominação, você vai ter decepções, também, você vai ver lá, que o filho do pastor, também, tem um cargo, que ele recebe salário, que os líderes, ganham grande salário, quanto maior a igreja, maior o salário do pastor, e que ele também tem meta, eu conheço muitos pastores, a igreja também tem meta, precisa fazer, campanha, precisa fazer, precisa pegar coleta, precisa vender livros, precisa vender CD, precisa estar fazendo eventos, precisa estar fazendo, no final, só mundo delegado, cacetete é o mesmo, mas se você tem essa necessidade, precisa estar dentro de uma igreja, irmão, você pode reunir a sua família, dentro da sua casa, seus amigos, mais próximos, para louvar e adorar, Deus no puro e sério coração, sem religiosidade, sem se prender a nada, e até o irmão conversando comigo, onde meu cunhado tinha, falou, se nós conversarmos, se a gente se reunir aqui, de dez em dez dias, dentro dessa casa, para a gente conversar, das coisas de Deus, para a gente sentir, o que a gente já sentiu, viver o que a gente viveu, para nós tocar o violão, louvar a Deus, muitos me louvam, como a boca desse Senhor, mas o coração está longe de mim, e meu cunhado dizia, se nós fossemos juntar aqui, para a gente somente louvar a Deus, conversar as coisas de Deus, orar a Deus, essa casa, não cabe de tanta gente, que a gente consegue comprar, colocar dentro dessa casa, e tantas pessoas, que estão dentro da congregação, decepcionadas, desiludidas, sem força, fracas, sem fé, sem esperança, vendo tudo desmoronar, porque os homens, não conseguem, se humilhar, reconhecer, que estão, mas isso, mais importante, né irmão, se é que as construções, não pararam, então irmãos, aqui eu deixo, respondendo as várias perguntas, onde congregar, onde ir, eu vou falar o meu jeito de pensar, eu penso, eu penso, que, a melhor forma hoje, é você juntar as pessoas, dentro da sua casa, da sua família, ah, se eu quero ir para a igreja, vá conhecer, não tenha pressa, de se prender, se prende a Cristo, que aí se prende a Cristo, se amarre a Ele, abrace Ele, e vá conhecer, sem, a mente aberta, conhecer outras igrejas, porque senão você vai voltar, alguma coisa que, ah, antigamente, eu sempre fui contra, dízimo, a não ser, que seja um dízimo, de todos os membros, entrou aqui, essa coleta, a coleta, irmãos, entrou aqui, 30 mil nesse mês, nós pagamos aqui, o aluguel, luz, sobrou 20, o que nós vamos fazer, ah, vamos fazer um caixa de 10, esse caixa de 10, nós vamos, ajudar o pobre, nesse estado da viú, vocês, que seja muito transparente, e também, sem a obrigação, de ter que dar, porque a coleta, da conegação, entre aspas, voluntária, porque agora você até assina lá, que é 3, 4 vezes, né, mas o dízimo, ele já, se torna obrigatório, não é obrigatório, é porque senão, você fica mal visto, você não tem cargos, se você não, se for dizimista, você não vai receber cargos, dentro da igreja também, porque tem que ser dizimista, então gente, é porque eu participava das outras igrejas, e vão falar para mim, para ser da liderança, para ter algum cargo, aqui dentro, você tem que ser dizimista, fiel, você tem que ser um exemplo, então gente, é isso, busque a Deus, da sua casa, da sua família, se junte, reúne os amigos, e nós vamos estar voltando, a se juntar, porque nossa, aquilo que eu senti ontem, é uma coisa maravilhosa, que eu relembrei, de quantas visitas, orações, a gente se juntou, para falar da grandeza de Deus, da sua palavra, do seu evangelho, e foi uma visitação tão grande, Deus confirmou, irmão, que estava ali naquele, tudo aquilo que a gente pensava, porque na nossa mente, porque meu Deus, será que eu estou pensando errado, eu estou vendo isso, dentro da comunicação, estou vendo isso errado, está acontecendo isso, o nepotismo, frieza, ganância, compra terreno, e constrói, constrói, vamos construir, pega a colete de intenção, e pega a pix, será que nós estamos errados, Senhor? e quando nós fomos orar, para agradecer, para vir embora, gente, uma glória, ele deu muito linda, nos tomou dentro daquela casa, é só Deus, irmão, para ver que, não é nós, não estamos errados, porque nosso prazer, sempre foi de servir a Deus, ajudar o pobre, a viúvos, enfermos, anunciar Jesus Cristo, que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele amou, de tal maneira, que entregou a sua vida, por ti, por amar a ti, então, não tenha pressa, fale com Deus, se você está sem fé, sem esperança, desanimada, se você está aí caída, triste, desamparada, abandonado, quem sabe, é um momento, você esperando um homem, de alguém, entra no teu quarto, fale com Deus, o Senhor esclarecerá tudo, na tua vida, tá bom? e é isso irmãos, na meu modo de ver, só mudo o delegado, cassetete é o mesmo, nós precisamos de uma igreja, do tempo do ato dos apóstolos, lembra que eles diziam, que cada um vendiam, as suas propriedades, e despejava, diante dos pés do discípulo, e está escrito lá, que dividiam entre si, conforme a necessidade, de cada um, para que não havesse, melhor, maior, todo mundo, pudesse ter o que comer, ser igual, porque hoje nós temos pessoas, que tem empresas, lojas, moram em condomínio, carro importado, mas para socorrer um pobrezinho, que não tem o que comer, precisa fazer uma ficha, para levar uma cesta básica, fazer uma ficha, levar na reunião, na quinta-feira, hoje é segunda, terça, vai te levar na quinta, na sexta, na reunião, para orar, para ver se Deus confirma, orar para quem vai, na sua casa, olhar o que você tem, para ver se Deus confirma, ir lá, socorrer aquela pessoa, então é isso irmãos, por ser, junte sua família, se junte, converse sobre as coisas de Deus, fale sobre Deus, ore a Deus, louve a Deus, adore a Deus, o Senhor, diz que ali será tudo, e não sejai ansioso, um dia de amanhã, não quer haver de fazer, vestir, eu preciso de uma igreja, você precisa se aproximar de Deus, pare de, de achar que você precisa, de um homem, para se aproximar de Deus, tem homens, com mais conhecimento, que ele pode agregar, em você conhecimento, sobre a palavra, sobre alguma coisa, mas você precisa ser próximo de Deus, você precisa ser individual, seja íntimo de Deus, seja amigo de Deus, e aprende, cada pessoa se aprende um pouco, de coisas que te façam evoluir, crescer e melhorar, e é isso, Deus abençoe você, sua casa, sua família, gente, fiquem maravilhados, se inscrevam no canal, comente aí, deixem o seu like, nesse canal, eu fiquei maravilhado, com a surpresa que Deus nos fez hoje, não tínhamos intenção, não foi nada marcado, vamos reunir, vou passar aí, vou passar aí, eu vou passar lá, quer ir lá comigo, vamos, chegamos lá, irmão, Deus nos surpreendeu, de uma forma maravilhosa, confirmando que Deus é o mesmo, Deus não mudou, Deus é o mesmo, ontem e hoje, eternamente, de como João Batista disse, eu vos batizo com água, mas vai vir um prosmin, que batizará vocês com fogo, mas, hoje nós estamos vendo diferente, hoje, Jesus Cristo veio, batizarmos com fogo, pelo teu espírito, pelo poder da tua palavra, e do teu amor, e hoje nós vemos, hoje mudou tudo, os homens tiraram, o poder de Jesus Cristo, a glória de Deus, o poder da palavra, do evangelho, do seu amor, o sacrifício dele na cruz, e hoje batiza as pessoas, com água, novamente, deixando as pessoas frias, geladas, sem amor, sem conhecimento bíblico, do evangelho, a graça, é estar dentro da igreja, é estar dentro do tempo, a salvação, é só se você está, dentro daquela igreja, e no final, você vai ser sempre, uma contra a outra, a nossa é certa, a outra é errada, a nossa é certa, a outra é errada, porque, infelizmente, o ouro venceu o amor, quanto mais números, mais coleta, mais dígio, mais oferta, mais o pastor ganha, mais ele vai crescendo, vai sendo transferido, para maiores, para maiores, e Cristo, irmãos, deu tudo de graça, você não precisa pagar nada, não há sacrifício, que você possa fazer, que Deus abençoe, fique com Deus, ore a Deus, busque a Deus, e gente, junte a família, junte, reúne os amigos na sua casa, busque, vamos fazer o seguinte, esquece todos os problemas, luta, vamos agora pegar um aqui, vamos louvar a Deus, do puro e sincero coração, vamos adorar, como a gente adorava, vamos louvar, como a gente louvava, vamos orar, como a gente orava, vamos anunciar, como a gente anunciava, as grandezas de Deus, o poder de Deus, a transformação de Deus, na vida do homem, que é maravilhoso, gente, é maravilhoso, o que Deus faz na nossa vida, eu confesso para você, que eu voltei dessa viagem, ontem, maravilhado, com o que nós sentimos, pelo que nós vimos, Deus, como se Deus estivesse selando, aquele juntamento ali, de simples, sem intenção, sem nada marcado, programado, uma glória muito grande, se manifestou no nosso meio, que nós ficamos maravilhados, vendo que Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, o homem muda, o homem se corrompe, o homem se vende, por estado, por ministério, por dinheiro, por empresa, por interesse, mas Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Deus abençoe você, espero ter falado tudo, irmãos, é que vem tanta coisa, minha mente para falar, espero ter esclarecido tudo, falado tudo, e Deus abençoe você, busque a Deus, entra no teu quarto, feche a tua porta, louve a Deus dentro da sua casa, lavando roupa, lavando louça, limpando a casa, fazendo comida, o Senhor visitará a tua alma, esclarecerá tudo na tua mente, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo.